Olá, gente, olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá bem, tá ótima, né? Tô aqui mais uma vez, né, com vocês, fazendo esse vídeo maravilhoso agora, né, que é a Paola Pimentada, né, trazendo mais um vídeo e desejando a todos, né, um feliz, um ótimo domingo, tá, de Páscoa, um feliz domingo de Páscoa pra todos, né, que Deus abençoe a todos aí, tá, gratidão, vocês que já são meus inscritos faz tempo e vocês que são meus inscritos novos, obrigada, e vocês que ainda não são, gente, tá, se inscreva agora no meu canal, tá bom, que aqui tem vídeo todos os dias pra vocês, tá, quem quiser, quem quiser deixar seus comentários, deixe seus comentários, deixe seus likes, tá, se o vídeo estiver bom, deixe seus likes, deixe o comentário, tá bom, e obrigada a todos, gente, tá, então aí, é, me assistindo, né, agradeço e espero que vocês continuem me assistindo todos os dias, tá, agradecendo aqueles, né, que compram vídeos, fotos, né, da Paola, que estão entrando no grupo aí do Telegram, né, agradeço também, gratidão e dizer pra vocês, gente, tá, que eu tenho privace, tenho OnlyFans, quem quiser tá assinando, tá, eu vou deixar meu link aqui embaixo, tá, só que eles são novos vídeos ainda, tem pouco conteúdo, né, mas eu vou colocando direto meus conteúdos lá pra vocês verem, tá, não tem muito, né, que muita gente, às vezes, pensa que eu tenho um montão, mas, por enquanto, eu não tenho, porque os meus OnlyFans, minha privace é novo, tá, gente, ainda não tem aquele montão ainda, mas no Telegram, lá tem um montão de vídeos, fotos, tá, e todo dia eu atualizo, tá, coloco fotos novas, vídeos novos, tá, bom, e gratidão a todos vocês, tá, e quem quiser tá assinando OnlyFans, privace, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo do vídeo, tá, e se vocês quiserem comprar pelo WhatsApp, tá, vendo pelo WhatsApp vídeo, fotos, tá, faço vídeo chamada, tô disponível para vídeo chamada, para quem quiser, tá bom, agora, ou depois, ou mais tarde, ou à noite, tô disponível, tá, e gratidão a todos que estão aí assistindo meus vídeos, tá, vai ter vídeo para vocês todos os dias aqui no canal, tá, espero que vocês gostem, que vocês curtam bastante, vocês não percam uma, né, e deixem seus comentários, tá, gente, deixem seus comentários, que vocês gostam de ver no canal, que vocês não gostam, tá, para mim, sempre tá mudando um pouco as coisas, né, para não ficar sempre na mesma coisa, sempre aquela mesma mesmice, né, e é isso aí, e obrigada a todos, gente, tá, obrigada a todos vocês que curtem meus vídeos, tá, bom, gratidão, gente, e todos os dias aqui vai ter vídeo para vocês novos, tá, diferenciados, e hoje, gente, esse dia eu falei que eu ia ter live, não tive, né, todo mundo fica me cobrando quando eu vou ter live, então, hoje vai ter live, eu não sei se eu vou fazer mais tarde, eu não sei se eu vou fazer à noite, tá, mas hoje, com certeza vai ter, tá, e espero que vocês curtam e gostem da minha live, tá bom, e deixem seus comentários na live também, tá bom, obrigada, gratidão, um beijo a todos.